A União de Freguesias do Mar de São João Batista e Santa Maria dos Olivais está a promover um projeto de cariz social denominado de Juntos pelos Nossos e onde são apoiados um conjunto de associações da área da freguesia. Como a forte componente educativa, a iniciativa envolveu os ATL e Jardins da Infância dos Estabelecimentos de Ensino da Freguesia que, utilizando materiais reciclados, criaram árvores de Natal em prol das instituições que são alvo do apoio no âmbito deste projeto. Augusto Barros, o Presidente da Junta de Freguesia Urbana, esteve na ERTS onde falou deste projeto e se mostrou surpreendido com o envolvimento conseguido com o mesmo e que, disse, é desde já um grande sucesso. Um projeto lindo, um projeto que teve uma aderência brutal, digo mesmo que não esperávamos em princípio que de facto houvesse uma aderência total da parte dos ATLs, da parte das escolas todas, da parte dos coordenadores, dos pais e dos cafés e restaurantes, porque isto globaliza todo um sistema para que a apresentação das árvores de Natal que são feitas nas escolas e cada uma com o seu simbolismo, mas todas as referentes à época natalícia, fosse um sucesso. Eu digo-vos que hoje andámos a distribuí-las e as pessoas ficarem encantadas. Isto é um projeto educativo, comunitário e social, mas que tem um título, juntos pelos nossos. E porquê? Achamos que em cada ano há diversos projetos que nós vamos alicerçando e vamos projetando e mudando alguma coisa. A nossa técnica Filipe Fernandes, ela é uma das ombreiras deste todo, porque isto é um todo, também grande parte dela. Nós damos-lhe toda a liberdade para ela poder idealizar, conversarmos, pormos em prática todas estas áreas de intervenção. E eu digo, isto é um caso que foi lançado, teve bases, teve músculo para se mexer e pensámos que isto devia ser uma área que entrava nesta época natalícia com muito agrado de todos. Nós vamos apoiar, e a Filipe irá já desbobinar todo este conteúdo, vamos apoiar a Acrecer, a APAT, a Caritas, a Cruz Vermelha e o CIR. Isto são instituições que precisam muito e que nós estamos no terreno para as apoiar. Acho que a Junta está no bom caminho, acho que devemos ter outras iniciativas, e já algumas já estão projetadas para o próximo ano. E acho que não vamos fugir destas normas, que é as normas de boa convivência, de boa entreajuda, escola, de sessão de pais, professores, coordenadores, tudo um sem fim de pessoas que estão ligadas a este projeto, que é um projeto lindo e que, de facto, todos vão agradecer de termos esta iniciativa, porque, no fundo, os frutos vão aparecer. Filipe Fernandes, que em nome da Junta de Freguesia Urbana dinamiza o projeto, abordou depois aspectos mais concretos da iniciativa, que envolveu, logo no início, as associações de pais dos diferentes estabelecimentos de ensino. Destaque também para os padrinhos do projeto, no caso os cafés e restaurantes de tomar, onde se encontram expostas as árvores de Natal e que se disponibilizaram também a participar de imediato nesta iniciativa. Então, como o Sr. Augusto, o Presidente da Junta, já referiu muito bem, foi um projeto que, primeiramente, foi lançado à Associação de Pais. Tem sido filosofia desta Junta de Freguesia trabalhar a par, em par, com as associações de pais, que é o caso da Junta Anima, nos concursos interescolas que temos dinamizado com eles e, entre outras atividades, e pareceu-nos pertinente continuar neste contexto e, então, lançámos o desafio à Associação de Pais de criarem árvores natais solidárias. Essas áreas natais, como também já foi referido, têm o intuito de apoiar instituições da nossa freguesia. Fizemos um levantamento e queríamos, então, diversificar as áreas e tentávamos arranjar aqui diversas áreas das instituições. Temos a APAT, que é uma associação reconhecida pelo trabalho com os animais, que tem desenvolvido com os animais, em abandono. Temos o CIR, que todos conhecem, obviamente, pelo excelente trabalho que têm desenvolvido na área das deficiências cognitivas e físicas das crianças e não só. Temos a Crescer, que também trabalha a déficit cognitivo das crianças. Temos a APAT, peço desculpa, a Cáritas e a Cruz Vermelha, que trabalham mais com famílias carenciadas. Aqui a ideia era dar também aqui uma mostra das nossas instituições e poder apoiar todas num só projeto. Desmistificar também a ideia de cada um trabalhar para si e trabalhámos todos por todos. Ou seja, temos aqui potencial humano muito grande em tomar, então, porquê é que não juntar tudo? Juntar o ATL, as crianças do ATL, as associações de pais, nomeadamente os pais, que também se envolveram neste projeto, não foi só as crianças, acho que todos os pais se envolveram. O comércio, porque não é também entrar aqui com as entidades privadas e tudo isto a favor de instituições sociais que ajudam muito os outros e que também precisam de ser ajudados. Então, essa foi a iniciativa, primeiramente, que nós todos levámos adiante. Ajudar as instituições locais, ajudar juntos pelos nossos. Depois fizemos o convite, então, a cafés e restaurantes da nossa freguesia, que abraçaram de imediato a iniciativa, adoraram, e manifestaram, sim, que será por aqui o caminho. Juntos trabalhamos em rede e em equipa, porque sozinhos conseguimos alguma coisa, juntos conseguiremos muito mais, obviamente. E então abraçaram esta iniciativa e são os padrinhos destas árvores que os ATLs da freguesia criaram. Ou seja, os participantes são o ATL de Carvalhos Figueiredo, o ATL das Cabeças, o ATL de Valdonas, o ATL da EB1 Raul Lopes, o ATL da JTI Raul Lopes, o ATL de Santo António, o ATL da Infanto Henrique e o ATL da... Templários. Templários, exatamente. São oito ATLs, que são oito árvores que vão estar em oito espaços. Os espaços, os padrinhos desta iniciativa, onde as pessoas podem visitar estas árvores, que estão fantásticas, estão lindas, estão a um orgulho enorme com o que eu falo aqui, porque acho que estão mesmo dignas de qualquer espaço. Podem encontrar, então, no Café Paraíso, no Café Claustro, no Café Sentiria, na Casa dos Artistas, no Restaurante Jardim, no Restaurante Tabuleiro, no Restaurante Casa das Ratas e no Amor Lusitano. São os oito espaços que este ano abraçaram esta causa. Que esperemos, sinceramente, que também visitem-nos e ajudem estes padrinhos a contribuir para esta causa. O que é que nós pedimos às pessoas? Então, trabalhem com as crianças, as crianças já fizeram parte delas, já construíram a árvore, já deram o seu contributo, já acreditaram, já mostraram que têm todo o interesse em ajudar, então agora compete-nos a nós adultos, valorizar o trabalho delas e ajudá-las naquilo que elas nos estão a ensinar, que é, nós somos capazes, vocês também são. Esperemos que toda a gente visite estas árvores e que deixe o seu contributo, porque acho que é louvável o trabalho de todas elas. Com a exceção para o ATL de Carvalhos de Figueiredo e para o ATL de Santo António, que não puderam estar presentes, todos os restantes ATL e jardins de infância das escolas de freguesia, marcaram também presença na ERTS, onde animadores, responsáveis pelas associações de pais e crianças, falaram, então, deste Juntos Pelos Nossos. Foi o caso do ATL Infante Dom Henrique, com as intervenções de Ana Duarte, a animadora do ATL, e Francisco Guerreiro, uma das crianças deste ATL de Infante Dom Henrique. Boa noite, agradeço desde já o convite da Junta de Freguesia para elaborarmos e, pronto, fazermos este projeto que foi muito gratificante. Inicialmente, pronto, quando na escola, no ATL, explicamos aos meninos do que é que se tratava. Eles ficaram todos contentes, uma alegria, porque fazer construções e trabalhar com materiais reciclados eles adoram, e expliquei, eu e a minha colega, qual era a causa. Ficaram um bocadinho tristes, entre aspas, porque a árvore não ia lá ficar, mas depois, pronto, foi tudo bem explicado, o porquê da árvore não ficar lá, para onde é que iria, e eles aí, eles compreenderam perfeitamente, e foi uma questão de, depois de todos, trabalharmos. Conseguimos, primeiro estudamos, fizemos o projeto, como é que iríamos fazer a árvore, e depois pedimos opiniões deles, que materiais é que iríamos utilizar, e depois foi pôr mãos à obra, e ficou uma bela árvore. Foi um processo demorado? Pronto, foi assim um bocadinho, porque tivemos que pensar bastante, como é que iríamos fazer, queríamos fazer uma coisa diferente. E diversos materiais que lá tínhamos, e mesmo o nosso padrinho, também nos ajudou bastante, levou-nos bastante material reciclado, e pronto, demorou o seu tempo, mas... Mas correu. Correu, correu bem. Como é que foi fazer isto? Foi justiça, foi fácil, foi uma diversão, mais mais, não é? Sim. Vocês gostam de trabalhar com as mãos, e fazer coisas diferente, não é? Como é que correu? Correu bem. Correu bem, toda a gente ajudou. Sim. Que árvore é que vocês fizeram? Esta faz de escrever. Fizemos um lado com materiais reciclados, com copos de garrafas, de sumo, de água, e usamos cartelina para a troca da árvore. E rolhas cortizãs. E rolhas cortizãs. A vossa árvore está onde? Sabes? No tabuleiro. No café de tabuleiro. O café de tabuleiro está no tabuleiro. A mesma pergunta que fiz aos teus coleguinhas, das outras escolas, que mensagem é que tu dás aqui às pessoas? Sabes que esta é uma iniciativa, que tem por objetivo ajudar os outros, não é? E também vem mais. Que mensagem é que tu deixas a ver tudo? Vão ver a árvore? Vão ver a árvore. Exatamente. Deixem o seu contributo. Deixem o seu contributo. Seguiu-se a EB1 Templários, Gracieta Jorge, animadora de ATL, Sílvia Oliveira, da Associação de Pais, e Pedro Beirante, aluno desta escola, falaram do projeto. Nós ficámos muito satisfeitos pelo convite, pelo que nos foi feito pela junta. Ficámos sempre muito, muito satisfeitos, porque é gratificante trabalhar por causas. E esta é uma grande causa. Porquê? Porque abrange não uma, mas várias instituições. É uma causa que envolve muita gente, sim senhor, mas para nós, a Associação, é uma causa simples. É uma causa que tem que ser feita, e foi feita e foi abraçada com alegria, com grande à vontade, por nossa parte, pelos pais, pelo efeito que leva, pelo efeito de dar, dar para ajudar todas estas causas, todas estas instituições que dão muito de si e precisam da nossa ajuda. Muito bem, estamos agora com a Gracieta Jorge, que é a animadora do ATL deste estabelecimento de ensino. Como é que se faz, então, este processo, digamos, de mobilizar os mais pequenos para uma causa tão nova quanto esta? Eles estão sempre disponíveis e receptivos a novidades e qualquer tipo de atividade, principalmente que envolve a Natal, que para eles, se calhar, diz alegria e diz diversão. O curioso foi tentar explicar o motivo de fazermos uma árvore de Natal. Para já, porque não ia ficar na escola. Portanto, normalmente, quando se faz, fica na escola. E esta iria sair para um outro estabelecimento. E depois, explicar o que é a solidariedade, principalmente aos mais pequeninos, que não percebem muito bem qual é que é o significado da palavra. Mas, depois desta etapa e de chegarmos à conclusão que é ajudar os outros, seja crianças, adultos ou até mesmo animais, é claro que eles gostam muito de aderir a este tipo de atividades. Muito bem. E vamos saber se assim é. O Pedro Beirante, um dos alunos, uma das crianças que participou, então, na graduação da árvore, vocês fizeram que a árvore em concreto. Quase foi assim, digamos, como é que tu descreverias a árvore que vocês fizeram? Materiais usados? Ah... Utilizámos... cartão para fazer a árvore de Natal, colheres... Tintas, naturalmente, para pintar o cartão e tudo mais, não é? Fica uma árvore gira que está aonde? No café Santíria. No café Santíria. E agora, também, o que é que tu dirias às pessoas, uma vez que esta árvore que vocês fizeram tem como objetivo ajudar os outros, aqueles que, por algum motivo, que têm menos possibilidades que cada um de nós, e os animais, obviamente, também, o que é que tu dirias às pessoas? De forma que elas podem, digamos, colaborar. E virar o Natal? Viver, exatamente. E deixar um domatil, não é? Sim. Também o ATL das Cabeças esteve na Aertes e falou da participação nesta ação. Mónica Moraes, animadora de ATL, Filipe Sousa, da Associação de Pais, e Érica de Sousa, aluna deste ATL, expressaram o seu agrado pela participação neste processo. É muito fácil. Todos aderem a qualquer coisa, só o que querem é participar. Seja o que for, por o mínimo, eles trabalharem em conjunto, e é o ideal. Poderem estar sempre a fazer alguma coisa para ajudar, estão sempre disponíveis. Foi fácil chegar, digamos, a consensos para, de facto, fazer este projeto, não aquele... Foi muito fácil. Foi muito fácil, porque quando fomos convidados para participar, toda a gente teve algumas ideias. Ou apresentar, mas todos vieram a um consenso, estava tudo a pensar naquele formato. E então já está designado, aquele formato ia ser assim. Quando ficamos a saber o sítio onde ia estar exposta, conclui-se logo. Muito bem. É frequente, digamos assim, de facto, vocês desenvolverem este tipo de projetos de reciclagem? Sim. É muito fácil. Isto também é um complemento deste mesmo projeto. Sim. A gente trabalha muito com os materiais reciclados, e quando há assim, é só solicitar aos pais que precisamos disto ou daquilo, e em dois dias temos lá o Pai a mais. E os pais responderam à chamada, digamos, Érica, Filipe Souza, a Associação de Pais, de facto, respondeu positivamente a esta iniciativa também, não é? Sim. Quando nós falámos sobre o projeto aos pais, todos colaboraram, desde o fazer a árvore, a recolha de cápsulas, a limpeza das cápsulas, visto que a nossa árvore foi feita com cápsulas de café, a limpeza, a recolha, conseguiram, conseguimos muito mesmo, e toda a gente colaborou. É frequente também a Associação de Pais participar ativamente nos projetos da escola. Não se demite dessa função, digamos. É, sim. Este ano é o primeiro ano em que eu faço parte da Associação de Pais, mas já há anos anteriores, com outras associações, acontecia muito a ver atividades com as crianças e participarem também com a junta em atividades. E os minutos também gostam muito. Esta é, sobretudo, uma causa que me move ajudar os outros, ajudar também os animais, a não esquecer também esse aspecto. Sim. É uma preocupação também dos pais hoje transmitirem este tipo de valores aos seus próprios filhos, não só na escola, mas sobretudo também em casa, não é? Sim. E nós, quando falamos com os miúdos sobre a razão da árvore e o porquê e das causas, os miúdos acharam muito interessante. E eles mesmo, a falarem uns com os outros, porque devemos ajudar, porque nós temos, mas há quem não tenha. E também em relação aos animais, porque há muitos animais abandonados. e tem que-se ajudar os animais e das pessoas, as crianças, toda a gente. Érica Sousa, é uma preocupação tua e dos teus amiguinhos, dos coleguinhos de escola, de facto, estas questões, ajudar os animais, ajudar as pessoas em dificuldade. Sim. Vocês costumam falar destes assuntos entre vocês? Sim, às vezes. Às vezes. Esta vossa árvore, já aqui foi dito, de certa forma, tem esta particularidade de ter sido feita com cápsulas de café. Sim. Como é que partiu, digamos, como é que surgiu esta ideia? Lembras? Não. 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 Mas pronto, foi uma ideia que surgiu, vocês entenderam fazer a árvore, correu tudo bem. Sim. Esta árvore está onde, sabes? No café Amor Lusitano. Lusitano. Também, quero deixar aqui uma mensagem àqueles que nos vão ouvir e nos ouvem neste momento, para contribuírem para esta campanha e para esta calça. O que é que tu dirias? Para já converaram, não é? Para visitarem e darem um donativo. O ATL Jardim de Infância Raul Lopes está também presente neste Junto Pelos Nossos. Guida Ferreira, animadora, Emanuel Guilherme e Núria Mendes falaram na ERTE da importância desta realização. Foi gratificante participar neste projeto, sobretudo, é assim, nós tivemos um bocadinho mais dificuldade em explicar, que são mais pequenos, mas acho que é a partir destas idades que eles têm que tomar conhecimento, iniciativa para a solidariedade, que é, no fundo, o que se trata aqui. Este projeto tem este aspecto também do reciclar materiais, não é? Sim, sim. E se ele já, essa parte eles já estavam mais ambientados, porque nós utilizamos muito materiais recicláveis e reutilizáveis. Como é que foi a reação a este projeto da parte dele? É assim, foi boa, mas é assim, nestas idades eles reagem bem a todas as tarefas que lhe são propostas. E pronto, é incentivar a solidariedade e a entreajuda e envolver os pais, os auxiliares também, que também estava tudo entusiasmado com este projeto. Foi gratificante. É a continuar. Muito bem, então vamos ouvir os mais pequeninos. Vamos falar um pouco da árvore que vocês fizeram. Começava ali pelo... Manuel. O André, é? O Manuel. O Manuel. O Manuel. o Manuel Guilherme, é assim. O que é que tu fizeste, em concreto? Que árvore é que vocês fizeram? A árvore solidária. A árvore solidária, não é? E que materiais é que vocês usaram? Lembra-se? O que é que pusemos na árvore? O que é que puseram na árvore? Anginhos. Feitos com o quê? Qual era o corpo do anginho? Copos. Com copos. Copos de plástico, não é? É. Muito bem. Vocês divertiram-se para fazer esta tarefa, não foi? Sim. O metal para vocês é uma coisa muito importante. Ou não? Sim. E agora, a vossa árvore vai estar disponível para outras pessoas verem, não é? A vossa árvore, que eles foram ao aval, onde é que está? A participar, onde é que está a vossa árvore? Lembra-se? No paraíso. No paraíso, no paraíso. E já contribuíram, não foi? Se vocês tivessem que dizer às pessoas agora para participarem no projeto, para darem a sua contribuição, o que é que vocês diriam? Para que é que serve, árvore? Para ajudá-los a animar e as outras pessoas. Muito bem. E porquê? Se todos dermos um bocadinho? Ajudá-los muito. Também na Aertes esteve o ATL de Valdonas, no caso, com Cristina Flores, animadora, e Sofia Leite, uma das crianças do ATL. Desde já, muito obrigada. Agradeço à Junta de Freguesia por mais uma vez a nos convidar a abraçar este projeto. Foi fácil. As crianças do nosso ATL, da nossa escola, já estão também um bocadinho sensibilizados para estas causas. Foram reunidos na nossa escola, expliquei a causa, aquilo que nós iríamos defender e o que é que iríamos fazer. Disse que era uma árvore e então daí arregaçamos as mangas e mãos à obra, não é? Os pais também se envolveram, naturalmente? Sim, sim, sim. Também foi explicado aos pais aquilo que nós iríamos fazer, até mandei um papel para todos os pais a explicar a causa e aquilo que nós iríamos fazer. Houve receptividade naturalmente ao projeto. de facto é uma realidade que se vai vivendo, esta das muitas necessidades. Sim, cada vez mais, infelizmente, não é? Cada vez há mais necessidades e cada vez vamos ter que fazer mais projetos destes. Eu agora ia ouvir-se a Sofia Leite, é isso? Sim. Sofia, que árvore é que vocês fizeram? Uma árvore solidária. Como é que... Que materiais é que usaram? Usámos botões, rolhas, elásticos, prendedores. Cartão, eventualmente, ou não? Não. Madeira, prendentes. Uma árvore muito gira, não é? O objetivo era, de facto, de fazer uma árvore muito engraçada que tem por trás também estes objetivos que a Cristina foi já aqui fazer, que é ajudar os outros, não é? A vossa árvore está instalada em... Ou não? No claustro. No claustro. Também pedia-te que então, antes de terminarmos, deixasse-te aqui uma mensagem àqueles que podem contribuir e ajudar para estas causas que vocês brilhantemente abraçaram. como é que a mensagem é que tu deixaste? Para ver e deixar um de... de... de notívio. Em encerrar esta ronda pelas instituições participantes nestes Juntos pelos Nossos, do ATL Raul Lopes EB1, São Cartacho, Animadora e Ana Seixo falaram igualmente do projeto e da sua árvore de Natal. Desde já vou lhe. Eu gosto muito de trabalhar com a Filipe, porque acho que a Filipe é espetacular como... para animar a nossa cidade. Agradeço também à Junta, também a eles que nos dão estes incentivos, que faziam muita falta cá em Tomar, pronto. e a disca Filipe lá está. Portanto, as coisas têm estado a crescer este tipo de... de... de iniciativas, não é? de iniciativas. Muito bem. Em relação a... nós abraçámos logo a causa, a associação abraçou logo a causa, os meninos abraçaram também tudo muito bem, começou tudo a trabalhar, nós calhámos a casa do artista, portanto, fomos para para essa... fazer a... como é que eu vou dizer? Fizemos o projeto em relação ao espaço, pronto. E foi assim, utilizámos vários materiais, eu digo tudo. Exato. É de... houve, de facto, essa preocupação da vossa parte em frisar que esta é uma causa, é uma causa, não é só a árvore, não é só a árvore, é também uma causa. Não, eu fui mesmo, a primeira coisa que fiz depois deste projeto foi falar com eles, explicar-lhes para o que era, qual era, pronto, para que é que nós íamos fazer isto para ajudar quem, portanto, eles ficaram logo informados, e não só, eles estão mais preocupados até com a causa do que a árvore em si. Eles, pronto, participaram na árvore, mas depois é, 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 de ajudarmos a causa. Muito bem, e então vamos falar agora com a Ana Seixo, é isso? Mais Ferreira. Uma Ferreira. Uma Seixo Seixo. Ana Ferreira, pronto, Ana Ferreira, que é assim que tu gostas de ser chamada, não é? Não, gosto de ser chamada de... Não, então como é que tu gostas de ser chamada? Diz lá. Ana. Ana, pronto, é Ana para um final. Ana, vocês divertiram-se imenso a fazer árvores, não é? Sim. Foi uma, foi uma diversão, por quê? Por que é que foi divertido fazer isto? Porque todos trabalhámos e algumas vezes pintávamos as mãos. Ok. E ninguém se, digamos assim, encostou, há sombra do trabalho dos outros, há sempre uns quantos que vão de boleia, não é? Um a dar. Muito bem. Olha, que árvore é que vocês fizeram? Uma árvore solidária. Uma árvore solidária. E com que materiais? Usámos cartão, aquelas esponjas do chão, usámos aquelas, os pratos dos bolos prateados para fazer as, os anzinhos e para fazer os, aquelas coisas da música. Os nossos lápis. Sim, assim. Usámos restos de madeira para fazer livros, usámos umas bolas para fazer a cabeça dos anjos e usámos... O cabelo. E o cabelo foi feito com lãs. Com lãs. O cabelo foi feito com lãs. daquelas... Esfragão. Esfragão. Esfragão de arame. De arame. Muito bem. E lá concluíram o projeto, lá concluíram a árvore, que está ao ano? No café dos artistas. É por isso que os anjos têm instrumentos, porque são artistas. E as notas musicais, daí o tema das alças árvores, não é? É. Muito bem. Olha, que mensagem tu deixavas aqui a todos aqueles que nos ouvem, às pessoas, por causa desta campanha e dos seus... e dos objetivos desta campanha? Que vejam a árvore, metam lá uma moedinha... Para ajudar. Para ajudar. E que vão ao café da rosa. E que vão ao café da rosa.